Estamos de volta do intervalo comercial, muito bom contar com você, obrigada por aguardar e mais uma vez, você já sabe, você pode participar da nossa programação e no Rolim Notícias você tem informação tanto pela TV quanto pelo site, então é só você acessar. Pessoal, conforme a gente combinou no bloco anterior, voltamos agora com a entrevista com a Luana Sartorio, a Luana é de Nova Brasilândia e é uma grande promessa no futebol do nosso país e é aqui praticamente de casa, então a gente convidou a Luana para esse bate-papo hoje para falarmos de um campeonato muito importante que ela vai disputar pela segunda vez, que é o campeonato a Libertadores do futebol feminino, que está ganhando cada vez mais espaço. Luana, bem-vinda à nossa programação, uma boa tarde, obrigada por aceitar o convite para estar aqui conversando com a gente e para estar também inspirando as meninas que têm o mesmo sonho que você. Obrigada, eu que agradeço pelo convite, pelo espaço que vocês estão abrindo aí, não só para mim, mas para o futebol feminino, é muito importante a visibilidade que a gente busca tanto e vocês estão aí dando esse espacinho para a gente, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Então, faça uma apresentação para a gente, eu vi que você é bem jovem e já tem uma carreira aí bastante longa, o nome é Luana Sartorio, certo? Isso, Luana Sartorio Menegardo. 22 aninhos. 22 aninhos, só que eu jogo desde os... eu comecei mesmo desde os 13, que eu já saí a primeira vez para jogar, aí entre indas e vindas de outros clubes que não deram certo. Eu estou há seis anos na Ferroviária, desde 2015, já está indo para o sétimo ano, e eu estou desde 2015 aí, desde então é aqui que deu certo e que eu estou até hoje. É, você passou bem rapidinho pelo Vitória da Bahia, né? Foi uma passagem bem rápida e voltou para o Ferroviária de novo. Sim, antes eu tinha feito alguns testes também no Kinderman e tinha tentado antes também no futsal, mas não... eu vi realmente que não era o que eu queria e quando eu vim para a Ferroviária mesmo que foi onde que deu certo realmente. Agora, conta essa história para a gente, né? O futebol feminino, a gente sabe que tem pouco espaço no nosso país, infelizmente, não tem a valorização que precisa, que merece. Mas conta desse sonho, desde quando que você teve vontade de jogar futebol, falou, não, eu quero ser profissional e vou correr atrás e é isso. Isso aí, muita gente me pergunta e eu falo que é desde que eu me conheço por gente, eu nunca quis outra coisa para mim na minha vida. Desde quando me perguntavam lá, pequenininho, o que você quer ser quando você crescer? Eu queria ser jogadora já, desde sempre. Sempre acompanhava meu pai, eu sempre gostava de jogar, mas veio um pouquinho de família, né? Meus tios gostam de jogar também, meu primo já teve oportunidade de jogar, acabou não dando certo, mas veio meio do sangue. E desde pequena foi o que eu sempre quis, lógico que, como eu falei, não deu certo de primeira, tive que tentar outras vezes, tive que insistir realmente, deu gasto, deu... Foi difícil pra caramba, mas hoje eu tenho muito orgulho do que eu conquistei, do que eu conquistei até agora, mesmo tendo só 22 anos. Eu tenho muito orgulho do que eu conquistei até agora e tudo que aconteceu para trás, hoje eu vejo que valeu a pena, por tudo que eu tenho até hoje e que eu sei que ainda vou correr atrás para conquistar. Muito bom, você sabe do peso que você está carregando nesse momento, né? Porque você é representante do estado de Rondônia, digamos assim, representante da cidade de Nova Brasilândia. Com quantos anos você chegou em Brasilândia? Eu cheguei com 11, eu tinha 11 anos só. 11 anos. E aí, você ingressou logo em seguida no futebol, foi isso? Sim, foi logo em seguida, no ano seguinte, como eu falei, eu sempre quis, então mesmo quando eu mudei do Espírito Santo para lá, muita gente pensou que agora acabou e o sonho que ela tinha não vai dar certo mais, o pessoal não tem muito conhecimento de como é aí, eles não sabem, principalmente o pessoal aqui da região sudeste, eles não tem muito conhecimento de como é Rondônia, né? Todo mundo acha que vai para lá e vai ter só mato e só isso e aquilo, não é só isso, é muito mais desenvolvido, até mais que lugares aqui de São Paulo mesmo que eu conheço e sei que é mais desenvolvido do que aqui. Então, muita gente achou que ia acabar ali, só que para mim não ia, né? Acho que vai também da força de vontade de quem quer correr atrás. E eu sempre quis e nunca parei de correr atrás do meu sonho, que era o que eu queria. Então, como você falou, é um peso que eu carrego, mas é um peso leve, eu tenho muito orgulho de representar esse estado, eu tenho muito orgulho de como a cidade e o estado me recebeu aí e de como me tratam até hoje. Sempre que eu vou aí é com muito carinho, todo ano eu tento ir aí, até porque tem meus pais aí. Ah, seus pais ainda estão aqui em Brasilândia, tem irmãos também, Moana? Sim, eu tenho um irmão aí e uma irmã no Espírito Santo, mas todo final de ano eu estou indo aí para ver eles, então eu sou sempre recebida com muito carinho, então não tenho nem o que falar. O seu primo não deu certo no futebol, tem mais alguém da família aí que está se inspirando, que também quer seguir a carreira? No momento não, mas eu tenho alguns sobrinhos pequenos, tenho um sobrinho na verdade, desculpa, eu tenho um sobrinho pequeno, vamos ver se ele quer, mas aí é mais a opção dele, o que ele escolher seguir para ele é botar do lado dele, isso é indiscutível. Com certeza você teve alguma inspiração, quem foi? Acho que como a maioria das meninas, a Marta é uma pessoa que inspira muita gente, né, formiga, as meninas que têm uma história já no futebol feminino, mas sendo bem sincera para você, eu não costumo muito, lógico que a gente usa elas de exemplo, porque são histórias de meninas que venceram na vida e a gente também quer chegar onde elas chegaram, mas eu procuro muito, é, ter os pés no chão e lutar por objetivos que eu tenho para mim, entende? Não de, ah, a Marta é seis vezes melhor do mundo, eu também quero ser seis vezes melhor do mundo, não, eu sei que isso não vai acontecer, então, mas eu tento sempre ter objetivos grandes que vão me fazer evoluir a cada dia e ser um atleta melhor, uma pessoa melhor todos os dias. É uma referência, né, Luana? Olha, qual que é a sua posição em campo? Fiquei curiosa. Eu jogo de zagueira e volante, esse ano eu acho que vocês vão me ver isso. Responsabilidade. É, bastante, bastante. O povo acha que a gente não sabe de futebol, mas as mulheres vão dominar o mundo e já estamos dominando futebol também. Vamos, vamos, vamos. Eu sei qual é a posição da zagueira, viu, amiga? Viu? Zagueira e volante, então. Quando todas as mulheres descobrirem a força que elas têm, ninguém vai parar nelas mais. Eu tenho certeza disso. Nós temos, né? Exatamente. E é também uma posição ali dentro de campo de muita responsabilidade, né? Não deixar passar ali, não pode parar na água, não. Está nas suas mãos também. Exatamente, sempre salva para a gente, né? É, mas é isso. É buscar aí os seus objetivos, né? Chegar numa posição como essa, uma posição de muita confiança, inclusive. Eu estou gostando, acredite. E aí, amor. Obrigado.